E aí, aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, vamos aqui em Buzz Simulator 18 aqui no canal. Já vai deixando aquele like bacana, compartilha com seus amigos e vambora, vambora aqui no jogo. Galera, eu tô agora no novo objetivo, né? Já completei os quatro objetivos dessa região aqui. Agora eu vou ter que fazer aqui. Expanda a sua empresa para fornecer o melhor serviço para o parque empresarial. Compre um novo ônibus. Vamos aqui na loja. Vamos comprar aqui um novo ônibus. Eu já desbloqueei o S416, ele é Buzz Ness, etc. E o Lyons também aqui, Lyons Man A37. Será que eu consigo comprar esse aqui? Será que dá para comprar? Ah, não vai dar não, galera. Eu só tenho 123 mil. Ele custa 240, mano, não dá não. Vamos ver aqui. Ah, porra, sacanagem, velho. Ok, galera, vamos comprar esse busão aqui. Vamos comprar esse aqui mesmo, o Citaro K Mercedes. Eu posso vender também? Para conseguir mais. Ah, não, já comprei, né? Ah, lá, já caiu lá. Beleza. Vamos personalizar aqui. Vamos botar umas cores legais aqui. Ok, aplicar. Ok, vamos lá. Contrate um novo motorista. Vamos contratar um motorista. Vamos contratar um motorista. Vou pegar aqui a Júlia. Vamos contratar a Júlia. Vê, né? Vamos lá, então. Já foi aqui. Deixa eu ver. Gerar renda em uma rota com um motorista. Vamos lá, então. Vamos iniciar aqui o percurso. Vamos jogar de dia. Tudo bem, galera? Já estou aqui no busão. Vamos lá, então. Vamos pagar aqui a semana. Regular quantidade 2. Imprimir. 4. Beleza. Vamos lá. Show. Bom, vamos lá. Aqui, galera. Aqui a gente tem que... Sempre acionar a seta para a gente estar ganhando pontos aqui, né? Viu, ó. Ganhei pontos ali, ó. Esquerda indicada ao sair do ponto de um ônibus. Então, ganhei pontos. Vambora. O jogo para mim, galera, está dando uma travada ainda. Não está 100%. Eu creio que nas novas atualizações aí, os caras devem dar uma melhorada em questão aí de gráficos e otimização, né? Ih, ó lá. Perdi ponto aqui. Agora, eu vi algumas gameplays aí e a galera fala que não dá lag para eles, né? Eles falam que roda de boa. Não dá lag nenhum, mas, porra... Também você já viu o computador dos caras também? Porra, os caras... O computador deles é top, fã. Então... Agora, o meu computador, ele não é tão top assim, galera. Tem uma... É boa configuração boa também, é. Mas para esses jogos... Bud Simulator. Fur Bus. Aí dá uma quebrada, né? É bom você ter um processador, um... Um i7, né? Apesar... Eu tenho 6 GB aqui, mas... Mas jogo também, quando é lançamento, galera, sempre dá aquelas travadinhas também, né, mano? Isso aí é... É fácil. Bud Simulator. Já passei da primeira fase, já, dos objetivos. Agora eu vou ter que... Passar aí dos 4 objetivos... Para eu poder... Desbloquear lá... Outra parte do mapa. Aqui eu tenho que tomar cuidado, mano. Porque aqui... Eu posso... Não pode... Você não pode subir no meio fio, cara. Você tem que dirigir na moral. Galera, aqui também tem a opção de você... É... Dirigir... Com a marcha no manual, cara. Eu ainda não testei... Para usar no manual aqui. Não... Ainda não testei, não. Mas... Depois eu vou dar uma testada aí. Deve ser interessante, né? Jogar com a marcha... No manual. Deve ser bom. Terminando aqui a linha... Astra Park. Galera, o jogo está bonito para caramba, hein? Isso aí... A gente não pode negar, mano. O jogo está muito bonito. O jogo está... Irado. Agora eu vou trazer ele com... Mostrando o volante para vocês aí. Muita gente gosta de... Assistir o Boy Simulator, né? Com o volante aí aparecendo. Ah, olha lá. Perdi ponto, cara. Indicador ligado, dirige a... Sacanagem, cara. Perdi ponto. Brincadeira. Bora liberar os passageiros aqui. Vamos olhar aqui da câmera do lado de fora. Cheguei. Eu estou acusado de ficar doido. Estou cansando de ficar. Tem mais um ponto pra gente terminar Tem mais um ponto lá, galera Bem mole aqui Alguém deu o sinal agora aqui, galera No quebra-mola Você não pode passar correndo demais Aqui não, senão você perde o ponto também Tem que passar devagarzinho no quebra-mola Senão já era Uma parada que eu ainda Os caras falam pra caramba Uma coisa que eu ainda não testei no jogo Foi o multiplayer Ainda não testei, também eu não tenho com quem jogar ainda Não tem com quem jogar, com quem testar Ah, o carinha Ah, pensei que ele é Agora aqui, galera Tem que recolher o lixo também Deixa eu dar uma levantada aqui Tem que vir aqui e recolher o lixo Cadê o lixo? Ah, dá uma levantada aqui, mano Então é isso, galera Vou encerrando por aqui Vou apertar aqui a tecla Vamos ver aqui os pontos Quanto que eu vou ganhar de pontos aqui Ai, quase foi 5 estrelas Quase que eu passo de nível também Ai, consegui uma rendazinha Ai, olha lá Agora falta só mais uma Só mais um quadradinho agora Transporte pelo menos 180 passageiros Para eu desbloquear Essa parte aqui, ó Deixa eu mostrar aqui para vocês Vou desbloquear essa parte aqui, ó Tá vendo? Então, agora falta essa aqui Gerar renda em uma rota com o motorista Então deve ser com a motorista que eu contratei E vou ficando por aqui, galera Muito obrigado Deixa o like, mano Se inscreva no canal Se você quer mais série Deixa bastante like, galera Isso ajuda demais o canal Um forte abraço para vocês E até a próxima Aqui no Ban Simulator 2018 Aqui na minha empresa Lua Gamers Valeu, galera!